Calu, dois, três, quatro e cinco, cá por fora, Bruto Amore, passou para o segundo Extra e o terceiro, cruza uma faixa final. Primeiro para a Rainha do Calu, segundo para Bruto Amore, depois Extra, Almoro, Único de Lorena, Belo Cantina, Ruesso Blanco e por último Baby Asmin. O resultado é do quinto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para quatro, Rainha do Calu.